Galera, a PS4 Mania é loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, vídeo muito rápido aqui hoje, só para explicar um pouquinho sobre o bônus de veterano do MyClub que vai valer para o PES 2020, né? É o seguinte, você tem que cumprir o tutorial do MyClub aqui no PES 2019, para conseguir um empresário bola preta lá no PES 2020. E tem que ter dois jogadores de over 90 ou superior no nível 30, para pegar mais um empresário bola preta lá no PES 2020. O tutorial do MyClub 2019, todo mundo já fez. Quando você inicia o jogo, você vai cumprindo as instruções e tal, e ganha um empresário que busca o jogador do Barça, do Liverpool, dos times parceiros. Isso aí todo mundo já fez. E dois jogadores de over 90 ou mais no nível 30, é o seguinte, o Modric, por exemplo, ele no nível 30, ele tem over 91, se não me engano, então ele vale. O Salah tem over 90 no nível 30, então ele vale. O Mbappé no nível 30, esse destaque aqui era 87. Aí o Mbappé normal, acho que 86, alguma coisa assim. Ou seja, eu tenho o Mbappé 97 de over, mais ele não vale para essa promoção. O cara tem que ter over 90 ou superior nativo. Tipo assim, fora do MyClub, qual que é o over do Messi? 94, se não me engano. Christian Ronaldo, 94. O De Bruyne, 90. Ou seja, todos esses jogadores valem para cumprir esse requisito. O Vinícius Júnior, tem gente que tem ele no over 91. Mas todo mundo sabe que ele é bola prata no MyClub, né? Então se você tiver o Vinícius Júnior no over 91, não vale para cumprir esse pré-requisito. E jogadores de destaque que você tirou e tem over 90 ou superior, a Konami falou que vai valer sim. Então é isso, galera. Todo mundo vai ganhar um empresário bola preta por causa do tutorial do MyClub, né? Todo mundo já fez. E todo mundo que tiver dois jogadores ou mais que cumprem esses requisitos aí, vão ganhar mais um empresário bola preta. Aí a gente já vai começar o MyClub 2020 com dois empresários bola preta, né? Dois jogadores bola preta já de início. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. E o seguinte, quem tiver entrando no MyClub por agora tem até dia 29, parece, para cumprir esses requisitos. Uma dica que eu dou é tentar fazer a combinação do CR7, do Messi, porque os leilões estão bem baratos. Só que depois desse vídeo pode ser que os leilões fiquem um pouquinho mais caros, mas mesmo assim tem pouca gente jogando. Ou então faça um pack open na roleta, porque tem alguns jogadores de over 90 ou mais lá. Se vocês derem sorte de pegar um ou dois, já vai bater os requisitos. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou respondendo assim que possível. Galera, valeu a força, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto, falou e até mais!